2020 não foi fácil, mas se olharmos para trás, os bons momentos sempre estiveram presentes. Nos afastamos, nos isolamos e com isso nos aproximamos. Escolas fecharam e nós nunca aprendemos tanto. E quando já não sabíamos o que dizer, espalhamos pelo mundo o nosso melhor. Agora chegou o Natal. Que sentimentos dessa época não deveriam ter ponto final? Vamos compartilhar o que temos de melhor em nossos corações. Porque o Natal não é o que acontece lá fora, é o que sentimos aqui dentro.